Um homem com dupla nacionalidade foi preso com mais de 60 quilos de cocaína na fronteira. Edu Suede, vem! A polícia civil de Pontaporã apreendeu mais de 60 quilos de cloridrato e pasta base de cocaína, além de uma arma e uma residência na região sul da madrugada desta terça-feira. As investigações apontaram que um imóvel localizado no bairro Santa Isabel, em Pontaporã, servia como entreposto para o armazenamento e distribuição do cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. André Luiz Lopes, do nascimento de 49 anos, foi preso pela Defron com 31 quilos do cloridrato e 30 quilos da pasta base de cocaína, substâncias avaliadas em cerca de R$ 1.600. Ele também estava com uma pistola Clock calibre 9mm. Indagado sobre a droga, ele disse desconhecer sobre a existência da substância e do entorpecente no imóvel, o qual pertence ao seu pai, que é um idoso. Sobre a arma de fogo, ele alegou o telo adquirido no Paraguai, possuindo até mesmo o registro do artefato nesse país. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, sendo decretada, a sua prisão preventiva.